o pai pessoal de volta com Cidre Scalares no Abraço do Lugar Pelo Moral sempre vamos lá cidade de Vélez é a Prefeitura de Vélez trabalhando para você o Abraço do Lugar Pelo Moral sempre traga traga sua família para cá traga seu IPTU para cá nós precisamos do seu IPTU tá nós estamos trazendo a humanidade para volta o fator de você ter é a humanidade o fator de você ter o seu dinheiro de volta né você investe a Prefeitura investe no seu dinheiro com o seu dinheiro na verdade você tem um parque desse daqui tá um parque temático desse daqui então você traz a humanidade de volta mais ou menos desse nesse tipo desse nível nesse pensamento gente hombridade na verdade eu queria falar era essa palavra então você tem um parque desse dessa desse quilate você tem uma rodoviária desse quilate tá tudo arborizado toda trabalhada certinha cujo eu tenho um problema cara esse estacionamento aqui que não tá me dando entradas cara porque cara esse daqui já tá me dando cara deixa eu ver deixa eu ver isso aqui tá me dando cara esse que a gente fez tá me dando então a primeira coisa que a gente vai tentar é trabalhar cara depois que a gente falar a palavra obra vai ser aqui viu então olha aí ali como ficou massa ficou legal tá outra coisa que é interessante que trabalhou muito na na obra da da ciclovia velho mas ela não tá funcional porque a gente não ligou velho é onde a gente precisa ligar né cara vamos fazer isso agora nesse capítulo daqui e é isso deixa eu dar uma fazer uma curvinha aqui bem maneira né deixa eu começar daqui a vamos lá vamos lá vamos lá isso vamos observar que certinho pode fazer as coisas corretas vamos lá vamos lá eu queria deixar meu meu abraço aí pra emerson cara eu sou muito obrigado pela moral nós temos que comentar nossos vídeos aí tem dado uma mão aí o ajuda isso ajuda para cá ela é bastante cara essas essa moral ajuda nós você nem sabe que eu compro isso ajuda quando está morar para fazer mais vídeo é tão obrigado aí pelos seus comentários pelo like é isso aí cara vai crescendo mas ele está crescendo é trazer entretenimento cara não precisa crescer negativo não tem sempre trazer entretenimento tá ligado aqui a parte de nova a nossa obra ó eu fui eu vou mostrar quando você sabe essas ruas que ficaram aqui ó né ficou meio feio cara o que é que eu vim fazendo eu vim fazendo isso aqui ó deixa eu ver pegar a árvore aqui colocando essas obras aqui para tentar minimizar velho esse essa parte feia que ficou tá essa parte que ficou agora nem que vai começar a ter movimentação aqui de aí ó ó o ciclista que já era o cara já indo aqui o cara pode pegar aqui lá sobre a bicicleta velha vou ter que chover a política incentiva ciclismo isso é exatamente a gente pode o cara vai pegar aqui ó embora cara embora botei essas árvores para amenizar a a parte ruim fia que fica da cidade né cara nessa parte aqui é que eu vou ter que trocar esses caras aqui e eu fiz aqui aqui também você pode ver que tem árvore aqui ó e tem esses esses canais aqui praticamente essas barreiras aqui onde água vamos dizer sempre até nada que é bobo do jogo fiz aqui refiz essa ponte aqui deixa ela bem rente aqui esses caras aqui eu já tô trabalhando aqui ó olha aí quando ciclista cara olha quando ciclista trabalhando na ciclovia a ciclovia já se estende cara eu fiz essa barreira que esse canal aqui para ajeitar também a orla né vamos dar aula desse rio aqui ó a água tá comendo o centro que sabe trabalhar aqui cara olha aí eu tenho um túnel já saiu aqui já liga para o outro sabe olha aí já passa por debaixo da ponte tem uma ligação aqui também ó olha onde vai dar ciclovia cara olha aí cara aqui embaixo cara aqui embaixo que vai dar ciclovia velho então a gente trabalhou bastante a prefeitura de velho você quando ele fala que trabalha para você que a gente quer você é o bem do nosso cidadão é porque a gente quer mesmo cara aqui a gente vai fazer outras coisas aqui vou tentar fazer outras coisas aqui tá tem diferença essa parte aqui não deixa eu ver aqui também te colocou ciclovia aqui também ó mas não colocamos ainda a arborização tá gente não colocamos ainda nós ficamos com preguiça a gente que na verdade contratou a empresa vem fazer a arborização da empresa já tá fazendo os cálculos aí aí dos caras aí de quanto é que vai 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 custar né tá aquela coisa foi nessa segunda ponte aqui ó já tá ligando aqui os cara atravessa aqui ó olha aí quanto ciclista aqui tem muitos ciclistas aqui na cidade cara música ciclista para caramba então eles vão vou fazer o orçamento né e para ver quanto é que vai ficar é a obra aí da da arborização da cidade dessa parte da cidade que te pediu em breve a gente já vai trazer para vocês outros capítulos obrigado aí de novo a emerso cara uma coisa que precisa trabalhar tá tá ligar o gente esse aqui que ela urgente porque os meus carros aqui de sair daqui ó de bens comerciais ó ó exportando exportando é importante tá no parte de depósito cara tá saindo as carnes aqui velho tá tendo dinheiro eu tenho lucro velho preciso fazer algum trabalho aqui nessa via aqui para que a gente é melhor e isso aqui vai ser agora vai ser com vocês aqui agora primeiro vou fazer os bagulho das setas aqui agora, tá? Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui agora. Você assim, você assim. Todas as duas viradas pra lá, tá? Beleza. Tem outra seta pra mostrar aqui. É, todas assim. Vamos lá, vamos colocar essa seta aqui agora, cara. Essa aqui é a única que entra. Essa aqui não entra, essa aqui segue direto e vai pra direita. Direto e direto. Beleza. Beleza, beleza. Vamos ver essa daqui agora, cara. Essa aqui é a única que entra. Reto. Reto e entra, talvez. E aqui toda pra cima. Beleza. Já consertei aqui. Aqui também, né? Talvez não, tá? Tá legal aqui. Deixa eu ver. Tem como consertar? Não, já tem já. Tá. Esse daqui vai reto, cara. Reto, reto. Isso. Pronto. Vou trabalhar agora essa parte aqui, cara. De conector de pista, cara. Bora ver como é que eu ia fazer isso aqui, ó. Ó. Esse verdinho. Vai pra aqui, cá. Esse roxo, pra aqui e pra aqui. Esse cara daqui vai unir, exclusivamente, pra cá, tá? Olha aí que maravilha. Pronto. Pra não ter problema, cara. Que vem pra cá. Pra ele dar continuidade e usar essas duas mãos aqui, velho, tá? Só que vem pra cá, ó. Essas duas vias aqui é que vai descer pro outro lado. Vamos ver como é que tá de pista. Só tá atrapalhando um pouco aqui agora. Clica aqui. Clica fora. Vamos lá. Vamos continuar aqui o trabalho. Isso. E você vai pegar aqui, aqui e aqui. Exatamente, velho. Você é o único que vai pra cá, tá? Pode ser pra cá também. Você pra cá, tá? E você segue reto, velho. Isso. Conector de pista, cara. Isso aqui é interessante que esse mod que eu tava tentando, é, é... Eu tava sentindo, velho. Diferença, cara. Que a gente não tinha como a gente trabalhar esses fatores aqui, velho. Que era complicado, velho. Não tinha, ó. Sabe, velho? Não tinha nada, velho. Pra gente usar dessa forma, cara. Perfeita que é esse mod, tá? Nossa, é uma mão na roda esse cara aqui, velho. Uma mão na roda, velho. Não tinha esses conector de pista, sabe, velho? Você pode fazer a zorra toda, velho. Aqui, eu acredito que vai melhorar um pouco essa movimentação desses veículos aqui. Primeiro, você tem que fazer esses acertos aqui, velho, gente. Porque se você fizer esses conector de pista e depois a seta, eles não conseguem, tá? Eles não aceitam, tá? Então você ajeita a seta primeiro, depois você ajeita o conector de pista. A mesma coisa, eu vou fazer essa cara aqui, ó. A mesma coisa eu vou fazer aqui, cara. Como é que eu vou fazer primeiro as setas, tá? Estão aqui direto pra cá. Esse daqui vai reto e direto. Aqui, só reto. Isso. Você pode livrar. Pra livrar os caras aqui. Aqui, você só pra cá. Ó. Tá vendo você? Aqui, já coloquei o conector de pista aqui agora, cara. Não dá. Ó, não dá pra fazer. Não dá pra fazer, tá vendo? Ah, deixa eu ver aqui, cara. E agora, vamos fazer os conector de pista aqui agora, ó. Viu que eu falei pra vocês? Que a gente tinha feito isso aqui, velho? Tá. Ah, você, cara. Vem pra cá. Você pra cá e pra cá. E você pra cá. Uau. Deixa eu ver aqui. Você tem conector de pista aqui, isso eu já coloquei. Não, ainda não. Então, você... É quantas pistas aqui? São duas, né? Isso. Pode vencer pra cá e pra cá. E você agora vem pra cá, ó. Reto, tá? Pra não atrapalhar outra pista, velho. Isso, cidadão. Pronto. Acho que agora vai começar a andar direitinho. Solta o jogo agora. Acho que agora vai começar a desafogar esse trânsito aí agora pra gente ter uma mobilidade melhor, velho. Uma mobilidade melhor que é interessante, velho. Aqui atrasou um pouquinho, mas é assim mesmo. Bora ver como é que tá lá ali em cima, velho. Bora ver como é que tá ali em cima. Tem umas paradas aqui que não é pra ter, né, cara? É esse cara aqui. Mas tem um modo que você tira essa... Essa... Essa travessia de passageiro aqui, velho. Nossa, essa aqui não deveria tá, né, velho? Então tá atrasando um pouquinho. Mas eu acho que vai melhorar. Outra coisa que eu queria botar aqui, gente, antes que você dê a gente partir pro outro modo. Dentro desses caras aqui tem isso aqui, ó. Que são os barracões de trabalhadores, tá, gente? Da fazenda. O custo dele é 10 pau, tá? E fala assim, as barcas de trabalhadores aumentam a eficiência do trabalho dos trabalhadores na área industrial. Na área, no caso, do campo, né, cara? Cada prédio aumenta a eficiência de trabalho de 5% até o máximo de 100. O prédio auxiliar precisa ser colocado dentro da área industrial. Eu acho que eu preciso de dois caras desses ou três caras desses, tá? Vamos colocar, procurar um lugar pra gente colocar os prédios dos trabalhadores. Que é interessante, cara. Isso aqui é interessante. Uma aqui, tá? Aqui pega muito fogo, então eu não quero que os trabalhadores pegam fogo em si próprio, né? Vou colocar outro aqui. Eu coloquei os locais aqui de... Dos silos, né? Eu vou colocar outro aqui, cara. Aqui não, deixa eu ver. Aqui, né? É, vou colocar outro aqui, ó. Pronto. Três prédios de trabalhadores aí. Cada prédio desse pega 40 trabalhadores, cara. Então isso vai aumentar a eficiência bastante aqui desses caras aqui. Isso aqui é interessante, tá? Solta o jogo aí um pouquinho mais rápido aí pra gente ver como é que vai ficar essa manutenção na cidade. O que é que a gente vai fazer aqui agora, gente? Qual a obra que a gente vai fazer? A gente vai tratar isso aqui, tá, cara? A gente vai começar a trabalhar isso aqui, ó. Indústria de mineração, tá? Logo, cara. Aqui, ó. Logo. O que é que a gente vai tentar trazer? Vai tentar trazer a linha de onde já tá aqui. Já a gente vai dar um salto aqui por baixo mesmo. Que aqui passa um túnel. A gente vai subir uma pista aqui. Rente a nossa via principal. Que vai dar acesso a uma grande rodovia que vai passar por aqui, tá? A gente vai abrir uma entrada aqui única desses carros pra cá. Aqui, talvez, nessa área aqui a gente coloque duas ou três mods de... Mods que eu falo assim... Dois mods, assim, de a prefeito. Aqui, ó. O que eu tava observando, ó. Mods residencial, tá? Duas ou três aqui. Só pra alimentar essa galera aqui. Talvez a gente vá fazer... Eu tenho uma estação aqui. A próxima estação vai ser... Aqui, acho que a centro ou a sul. Se eu não me engano, a estação vai ser... Essa estação vai ser a sul. Talvez eu faça uma estação no meio do norte, lá em cima. Ou aqui, essa central vai ser... Talvez eu bote uma estação central aqui. Que ligue uma estação com a outra. E daqui ligue pra outro cara, sabe? Por exemplo, pra você vir pra o... Pra o... Pra o setor de minério. Você vem pra... Passa por essa via aqui, tá? E ela já leva pra estação norte. Norte não, centro, né? A estação centro já... Porque aqui vai ser tudo... É residência essa área aqui, né? Vai ser tudo residência, essa área aqui também vai ser tudo residência. Então, a estação norte, ela pode sim, quem sabe, trabalhar. Talvez, pegar essa avenida aqui. Talvez ela possa passar por debaixo do chão. Bora ver como é que vai ficar a obra que a gente vai tentar fazer. Bora comprar algum esse terreno aqui agora. Que é o terreno que a gente vai trabalhar, tá? Olha, custa 8 pau. A gente já pode comprar outro terreno aqui. Talvez a gente compre algo esse aqui pra poder trazer... Fazer uma orla, um centro legal aqui. Talvez os prédios aqui também sairia bem legal, né? Não sei como é que seria. Acho que essa cairia é bem legal, mas eu vou deixar. Não vou fazer isso agora, não. Nós temos quantas pessoas hoje nós? Ah, nós somos a capital, tá, gente? A capital nós já liberamos a estação de tratamento ecológica, cara. A gente já vai trocar isso aqui logo, tá? Já começa a trocar isso aqui logo pra a Vale Ecológica. Bora até dar uma olhadinha e ver se já tá liberado isso mesmo. Não tá, né, cara? É, não tá. Trinta mil pessoas. Temos vinte e três mil pessoas. Tem gente aqui... Ah, eu preciso trabalhar também essa parte aqui, gente. Quando eu falei pra vocês, eu preciso retirar essas casas aqui do centro, aqui fazer um jardinzinho. Talvez assim coloque um campo de futebol e faça um... Veja umas flores lateralmente. Bora ver como é que a gente vai pensar. Então, são coisas que a gente precisa fazer, cara. Isso só pode ser feito com calma, tá? Os caras tão utilizando mesmo a parte de bicicleta, né? E é pra usar mesmo, cara. E é pra usar mesmo. Essa florestal aqui, tá? Esses produtos florestal vêm pra cá, tá? Pra cá, pra cá também, pra cá também. A gente vai tentar usar esse vale todo aqui, ó. Até essa parte aqui do vale, tá? Porque aqui vai ser tudo resistência. Pra gente ver se a gente... Sabe? Coloca esses caras pra trabalhar aqui bem no centro desse vale aqui, assim. Acho que vai ser legal. Essa outra indústria aqui florestal aqui. Antes de mais nada, a gente vai já colocar esses caras aqui, velho. Olha, nós temos fábricas únicas, cara. Aqui tem a fábrica de imobília ter liberado. A padaria aqui a gente já tem, né? Já tem a padaria aqui já, se eu não me engano. Deixa eu ver, deixa eu ver. Não, temos um moinho, cara. Não temos padaria não, cara. Temos um moinho. Então, bora fazer logo aqui, velho. Olha aí, cara. É, eu vou fazer essa destruição aqui e depois eu vou remanejar tudo aqui, velho. Pega esse cara aqui, ó. Olha aí. Vamos colocar já a padaria aqui, a fábrica de imobília. Não tem importância de ficar assim não, cara, sabe? Não tem importância nenhuma, cara. São fábricas grandes, velho. E requer bastante espaço. Bota uma padaria. A padaria pequenininha já acaba aqui. Olha aí que bom, cara. Tem o que aqui agora? Tem a gráfica, cara. A gráfica é interessante, velho. A gráfica é interessante. Deixa eu ver. Isso aqui é o que? A fábrica de limonada é grandona, velho. Limonada não dá aqui não, cara. Então, só tem essa daqui, né? Limonada é essa daqui, tá? Gráfica, bota uma gráfica aqui. E posso até colocar outra aqui do outro lado, se não me engano. Não, não posso não. Não tem espaço. Talvez eu coloque outra dessa aqui. Aham, bora ver como a gente vai colocar essa outra aqui, velho. A fábrica de limonada, que era grandona, cara. Cabe aqui? Não cabe também, cara. Talvez eu já sei como é que eu vou fazer. Então, pausa aqui. Destrua aqui, ó. Pega o fábrica de limonada, bota aqui, ó, cara. Olha aí. Que bom, né, velho? E aí, pega você aqui, ó. Deixa eu ver aqui, estrada, né? Aqui. Uma curva aqui, básica. Cadê tudo? Isso. Agora, reta aqui, agora. Pronto, pronto. Aqui eu tiro esse sinal aqui, velho. Tiro esse sinal aqui, velho. Pronto. E aqui eu posso colocar outra coisa, ou... Um armazém, alguma coisa do tipo assim. Então, temos essa fábrica agora, que a gente colocou aqui agora, que é a fábrica de mobília, que ela vai precisar de lena aplanada e papel. Nós temos os dois, tá, gente? Aqui nós temos aqui, ó. O papel tá aqui, a linha aplanada já tá lá no outro local. Aqui a gente pode fazer a taxa de produção, cara. 100%, né? Quanto mais a gente coloca aqui a produção, melhor pra gente. Ou mais coisas vai acontecer. Você emprega quantas pessoas, não? O custo do material, o valor da produção. Tá inoperante. Isso aqui é a mobília, né? É a junção dos caras aqui. Por exemplo, aqui, ó. Ah, deixa eu ver aqui. Se você tem aqui, ó. A florestal, tá? Ela produz o papel e a lembra em nada. Juntos ele vai dar o bens, tá? E bens, o bens é pra vender. O bens é esse cara aqui, a mobília, sabe? Bora ver aqui. Aqui, produtos animados a gente tem. A gente tem farinha pra caramba. A gente tem grãos, tá? Grãos pra caramba. A gente tem light. Esse fluxo aqui de... A movimentação de veículos vai ser grande aqui, cara. A gente tem aqui de papel, a gente tem plástico. Papel, duas vezes papel, cara. Plástico a gente não tem porque plástico ainda... Esse plástico aqui é do... Do pessoal do... Do petróleo, né? Grãos e vidro. Vidro a gente não tem também por causa do petróleo. Mas tá aí liberado já. Tá, tá liberado aí já. Eu preciso fazer algumas coisas aí. A palavra de ordem vai ser obra. A gente vai fazer esse trabalho aqui agora. Não sei nem como é que eu vou fazer aqui. Mas eu tenho mais ou menos uma prévia aqui. Eu espero que não fique muito feio, cara, sabe? Ai, tamara. Vamos lá. A palavra de ordem agora é obra. Vamos falar obra agora. Obra! 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 Tchau, tchau 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 Pronto gente, já estamos aí, mapeamos aqui, fiz duas besteiras aqui né, que eu tentei colocar uma terceira coisa aqui, mas não sei o que foi o cálculo, o que foi o que aconteceu, não deu aqui, mas eu vou tentar fazer um condomínio aqui cara, um condomínio aqui. Vocês viram que a gente já está utilizando já a alta densidade aqui, para esses bloquinhos, acho que ficou legal, esse fato desse condomínio aqui ficou bem legal, vou ter que fechar esse aqui com talvez uma cerca legal, bora ver como a gente vai fazer isso aqui depois tá, você viu que o chão está meio desenvelado, a gente teve que colocar a delegacia para o lado de fora, complicado isso aqui né, complicado, complicado, Mas vamos lá, vamos soltar o jogo né, vocês querem ver os prédios subindo, os carros já estão voltando aí ó, sem água ou sem luz é tenso né cara, sem água ou sem você lotear cara, e não colocar água para a galera aí é sinceramente é você querer matar o pessoal né cara. Vamos trazer água aqui pela via expressa, a gente colocou também uma via expressa aqui bem legal, porque ela vai fazer o seguinte cara, ela vai trazer para a gente, como é que eu posso dizer para vocês, a ligação já para o outro lado, quando a gente começar a comprar aquela área dali né cara, então já vai ser uma coisa bem legal velho, vai ser uma coisa bem legal para a gente. Vamos lá colocar um pouquinho de água aqui para essa galera aqui né, isso, mas um pouquinho aqui de água aqui também, esse é outro jogo né cara, eu vou reclamar um pouquinho, mas esses são poucas e poucos né cara, acho que aqui dá para os dois não dá né cara, infelizmente, eu devia começar de baixo né cara, eu não ia ter esse custo aqui de fazer esse aqui outro, Outra dessa né cara, então vou colocar aqui a rede de energia, acho que poderia colocar esse aqui separado né cara, que interessante botar umas coisas aqui, talvez né, talvez, talvez não, não, eu vou fazer o lugar, o lugar corretinho de, para energia né velho, energia e água vão vir por aqui velho. Cadê, bora lá, cadê, bora lá, a energia, luz para esses caras aqui, luz para todos, a autonomia cidade que chegando aqui. É difícil, é difícil, é difícil colocar por aqui, mas é bem mais projetado sabe cara, você tem, se atrasa a via expressa já com luz e a água e tal, aquela corredora sabe, é bem mais projetado. Pronto, chegou energia aí para todo mundo aí, as casas já vão começar a subir aí, o dinheiro vai começar a entrar, é isso aí cara, é isso aí cara, é isso aí, vamos colocar isso aqui agora velho. Lembrando que eles vão passar, não vão passar por dentro da cidade tá, aqui vai ser um fluxo forte de carro, um fluxo forte de caminhão aqui cara, que eu não sei como é que vai ser, se você aguentar é o que ele vai aguentar cara, o que ele vai aguentar. Eu tenho que tirar essas, essas né, não é ponto de parada, não é sinalera não, tá beleza, então para ligar essa galera aqui, vamos colocar essa aqui, se ficar ruim a gente já viu, a gente já modifica. Eu fiz o principal de mineração cara, a mineração eu vou colocar só um ponto né cara, não vai precisar fazer três assim né, se não sei, bora ver, se der para fazer três a gente faz, vamos colocar aqui no cantinho, o edifício principal, já liberou mina pequena, depósito de areia e processador de minério, já vamos fazer essas três coisas, esses três caras já, aqui ó, mina pequena, pequena precisa cara, que tá aí, a área industrial tá, beleza, pause, já tava até esquecendo cara, pintar a área industrial, vamos lá, pintar a área industrial, muito grande isso aqui cara, isso, opa, tá com mal de parque, só é, isso, eu sou que o cidadão. Muita coisa essa área aqui cara, acho que, eu acho que vai ser bastante produtivo cara, olha lá, olha lá, por aí que vai, a gente vai ser bastante produtivo, já tá sendo né cara, já tá sendo cara, é muito dinheiro que entra cara, com você, não sei se eles vão corrigir alguma coisa velho, mas com isso, as outras indústrias ficaram meio que pra trás, sabe, as outras indústrias que a gente tinha aqui anteriormente, já ficaram meio que pra trás velho, então você, eles vão ter que equilibrar isso aí com alguma outra coisa velho, Bota duas aqui né cara, incrível demais velho, vou ter que fazer um trabalhinho, já vi que vou ter que fazer um trabalhinho aqui né, Vou ter que fazer um trabalhinho aqui cara, mas vou botar assim, só pra vocês verem como é que é, e depois eu vou ajeitar isso aqui, com mais qualidade né cara, processador de minério, botar um aqui só pra gente ver como é que vai ficar, e o caminhão aqui de terra, olha aí cara, solta o jogo, bora ver como é que vai ficar, não tem luz nem água né, Básico né, o básico de tudo né, pronto, já tá pegando a luz aí, faltou a água cara, como sempre né, Isso cidadão, pronto, luz e água aí, bora ver como é que vai ser o trabalho aqui agora, essa casa aqui, edifício principal né cara, Ele, ele estabelece, estabelece a área de industrial né, atribuída né, de 35, 45 trabalhadores, tem 32 pessoas trabalhando aqui já cara, Esse aqui o que cara, esse aqui é um depósito de areia velho, vai ficar balanceado mesmo, que já tem soltado pra vocês já, informado que a gente vai colher minério, e minério vai virar metais cara, sabe, Ele vai pegar o minério de ferro, e disso ele já vai virar o metal, ou qualquer outro metal, e aqui a gente vai pegar só os minérios tá, Os minérios que vão ser pegos aqui, vão vir pra cá, eu vou entrar aqui e vão virar metais, interessante cara, olha os trabalhadores aí, A gente precisa, aqui pega como trabalhadores, 25 ó, 45 trabalhadores aqui, 12 trabalhadores, a gente precisa de mão de obra aqui, mão de obra fica, olha aí velho, As casas como ficou legal aqui velho, nem percebi velho, não sei porque as nossas residências velho, deixa eu ver se isso aqui é residência mesmo cara, é, Elas estão trazendo pra gente essa, dessa forma cara, acho que ficou bem legal velho, sabe, eu não dei o mod não tá gente, eu deixei com o tá, ah, eu tenho que consertar esse aqui velho, Tenho que consertar esse aqui velho, esse aqui é, olha aí, isso, isso, esse cara aqui pega aqui direto, isso, vai ficar, é uma ponte sabe, Ele veio bugado velho, deixa eu fazer isso no outro também, então, mas eu acho que ficou bem legal, ah, o outro tá legal velho, o daqui não, o daqui de trás não, deixa eu ver daqui da frente, Daqui a gente tá legal, o de trás não, acho que ficou legal velho, esse layout de... Europeu velho, ficou bem legal, eu gostei velho, o que vocês acham, eu gostei cara, nossa, fiz merda aqui né, pega da onde velho, vamos olhar, entendi, Era só olhar o outro né, cabeçudinho né cara, isso, e aí cara, dá pra pegar? Espaço já usado, deixa eu ver aqui, Tá, entendi, abaixa aí, tira esse cara aqui ó, cadê, vai virar não é? Só abrir um pouquinho, pronto, 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 acho que ficou bem legal velho, esse fator europeu velho, o fator europeu vindo pra cá, ficou bem legal, bem legal, bem legal mesmo, então já encheu aqui ó, eu preciso marcar os bairros né cara, mostra os bairros, quem é quem tá, acho que ficou bem legal esses caras aqui velho, eu gostei de dizer, Olha esse distrito aqui velho, ficou muito massa velho, ficou muito massa esses dois bairros aí, ficou bem legal, Não sei se eu vou trazer onde pra essa casa, se a gente vai lançar o metrô, não sei se eu vou trazer o monotrilho, como é que tá aqui, olha aí cara, muito, muito ônibus, muito carro, nossa velho, olha a fila aí de carro aí que vai vir pra cá, Esse aqui vai atrasar um pouco a minha produção velho, até isso aqui se acertar sabe, até isso aqui se acertar vai demorar um pouco a minha produção velho, que eu vou precisar de veículo pra cá velho, Carro passando pra cá, é, é complicado, os caras que vão, eu vou ter que trazer, fazer alguma coisa, é, faltando esgoto aqui cara, Não sei se eu tô dando conta não, vocês já podem ver aqui ó, olha aí Bom, tá aí gente, tá pré pronto aí, eu sei que vocês esperariam outras coisas, outro tipo de obra que a gente poderia fazer, poderia sim, mas eu tô guardando tá, Eu tô guardando outras obras pra poder fazer com o passar do tempo, a gente vai fazer com o passar do tempo, o que é isso aqui cara? Deixa eu ver, é, definitivamente né, vamos lá, senão tem gente pra cá né cara, logo eu vi, detalhes, detalhes cara, detalhes, isso, Pronto, só tu joga agora que vem, agora vem carro pra cá, pelo outro lado, detalhes, detalhes, então ficou bem legal isso aqui, eu gostei bastante, espero que tenham gostado, Eu vou trazer outras obras, a gente vai, o próximo vídeo vai ser só de obras, a gente vai tentar fazer esses, esses caras aqui, tá, esses caras aqui, vou tentar fazer alguma coisa, Um parquezinho, alguma coisa desse lado aqui, vamos tirar esses caras aqui, construíram 1800, tentar transferir esses caras pra outro local, outra localidade, Bora ver como é que vai ser, eu vou ficando pra aqui, um abraço, muito obrigado por morar, valeu, fui!